Vem aí! A entrega do Sagrado Azeite de Noção. Um dia especial preparado para que você receba gratuitamente um frasco com este elemento poderoso. Se você deseja ver o poder de Deus a se manifestar na sua vida por meio da fé, participe da Concentração de Fé e Milagres neste domingo às sete horas da manhã, especialmente às 9 horas e 30 minutos, na sede Nacional Catedral do Maculuço, rua Nicolau Gomes Spencer, número 159, em frente ao Hospital Militar, ou em uma igreja do Reino de Deus, mês próxima de si.